E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui no meu canal, esse é o Edson Lima e estamos aqui com o vídeo diferenciado, porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo, mas eu vim falar de um jogo que vai ser lançado, né, saiu hoje, a data do lançamento dele, então, como é um jogo, incrivelmente, vai ser muito bom e louco, então assim, eu disse, não, cara, eu vou compartilhar isso com todo mundo, pra quem não sabe, quem gosta de Pokémon e jogo de tiro, né, enfim, eu normalmente falo jogo de tiro, é, vai adorar isso aqui, tá, é um Pokémon onde a gente usa arma, vocês estão vendo aí algumas imagens, tá, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês e a data do lançamento também, então já deixa aquele like que ajuda demais e bora pra vocês verem aqui se vocês vão gostar ou não desse jogo aqui, e é uma das descrições mais incríveis que eu já vi na Steam, sério, vocês vão entender porque eu vou ler aqui com vocês bem rapidinho, vocês vão entender isso aqui, mas, já voltando pra o principal, né, a data, eles têm no Discord deles, eles postaram, né, tudo lá, e hoje eles já falaram que a data do lançamento é dia 19 de janeiro, então, na sexta-feira tem um horário também, mas aí a gente tem que ver aqui no Brasil, acho que é de 5 horas da manhã, não tenho certeza, enfim, isso aí eu não sei exatamente, mas eu vou trazer aqui algumas coisas pra vocês, esse aqui foi o trailer que lançou hoje, basicamente, acho que já tinha, na verdade, eu não, nem tô colocando o som aqui, eu não sei se dá direitos autorais, mas, ó, tem mais de 100 Power Roads, o nome dos personagens são paus, sim, a quinta série vai habitar em nós, porque a gente vai pegar muito pau, é isso, o nome do jogo, Power Roads, né, eu não sei se eu falei que eu tô tão, enfim, aqui tá mostrando alguns deles, né, se eu não me engano tem 100 ou mais de 100, mas eu acredito que vai aumentar isso aí, e a mesma ideia de Pokémon vai aumentando, tipo, tem lendário e tal, a Pokébola é tipo uma esfera, né, a diferença aí é que a gente como personagem, a gente atira nos Pokémon, né, nos pau, e também os nossos paus atiram também nos outros pra gente conseguir, então, aí, ó, a data é de janeiro 19, 2024, não sei como é essa aqui a questão de personagens, mas, assim, já trouxe, eu adorei isso aqui, achei muito daorinho, enfim, melhor do que os outros, eu, particularmente, né, tem algumas coisas aí, o trailer é fantástico, os pau também são maravilhosos, e tá chegando aí esse jogo que vai ser incrível, eu coloquei aqui uma, é no site, né, então você consegue ver isso aqui, ó, tudo que você, alguns personagens, alguns vídeos que eles fizeram, que dá pra ver algumas coisas, tá, por exemplo, essa parte aqui que é dos personagens, né, os atributos deles, então aqui, ó, tem a parte que é o grupo, tecnologia, guilda, enfim, vai poder jogar multiplayer também, no site tem dizendo tudo, cara, isso aqui é, tá em inglês, mas é simples, aqui, ó, mais 100 personagens, pra forma de capturar, e o louco é isso, cara, é atirando nos personagens, isso aqui dá um bug na cabeça da pessoa, porque não é uma coisa normal, digamos assim, que a gente já conheça, tá, e tem também construção, exploração, mundo aberto, cara, esse aqui, esse jogo, multiplayer, onde você pode ser amigo ou inimigo, ou seja, PVP e PVE, tem muita coisa bacana, tá, então, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, né, o Power Road, que a descrição eu achei fantástica, eu disse, não, eu preciso mostrar isso pra todo mundo, vamos lá, enfim, é só você ver, se você, caso não tenha visto, vai vir agora comigo, tá, aqui tá falando que tipo de jogo que é, e aqui, é, enfim, que tipo de jogo, é um jogo que pode tanto levar a sua vida tranquila, junto de criaturas fantásticas conhecidas como paus, quanto envolver cinco forças arriscadas contra os caçadores clandestinos, ou seja, a gente vai pegar muito pau, pau pequeno, pau grande, pau grande, é, fino, pau grosso, enfim, tem vários tipos de paus aqui, como vocês estão vendo, tem uns que são mais grossos e depois afinam, é os pau bem diferenciados que a gente vai pegar, né, a quinta série vai habitar na gente, vai, a gente vai atirar no pau, vai, vai atirar, vai atirar com o pau, vai também. Gente, eu não sei se esse vídeo vai cair no YouTube, mas é o nome, cara, é paus, é paus. Vamos lá, a gente tem sobrevivência, né, então aqui, ó, ambientes inóspitos, caçadores ilegais, o mundo está repleto de desafios e você precisa fazer tudo para sobreviver. Às vezes, talvez, precise usar até os paus como alimentos. E é isso, a gente vai alimentar com pau também. Montaria e exploração. Então, se você montar um certo pau, você pode montar um pau, poderá explorar todos os tipos de lugares, seja na terra, no mar ou no ar. Então, isso aqui é muito bom e tem uns paus bem grandes, tá, beleza. Mas tem, vocês estão vendo aqui, os lendários, enfim, eles são gigantescos. Construções. Quer construir uma pirâmide? Basta usar vários paus para trabalhar na construção. Não se preocupe, pois as leis trabalhistas não se aplicam a eles. Cara, isso aqui é o trabalho escravo. É muito engraçado, porque mostra a carinha deles e eles estão, tipo assim, chorando. Tipo, meu Deus, o trabalho... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que é na sua foto aqui em cima. Tem a carinha deles trabalhando, chorando, cara. Olha isso, o pauzinho com a metralhadora ali. Eu não vou achar. Esse aqui, ó, a carinha deles. Esse aqui até que está feliz. E basicamente, o que você precisa fazer é deixar eles alimentados e, não sei se tem cedo também. Mas vamos lá, continuando. Dia a dia, os paus podem ser úteis para acender fogo, produzir energia elétrica, garimpar e muito mais. Junte vários paus diferentes para levar uma vida mais fácil. Então, o jogo demonstra para a gente que quanto mais pau a gente tiver, mais feliz a gente vai ser na vida. Tem uns pau de eletricidade, tem um pau de fogo, tem um pau de água, tem um pau... É sobre isso. Tem vários estilos de paus que vai conseguir ajudar a gente para a gente construir coisas e garimpar, enfim, produzir coisas para a gente. Que eu não sei exatamente onde a gente vai usar essas coisas, né? Se são itens consumíveis ou quase... Provavelmente vai ser nesse estilo. Trabalho agrícola também. Então, assim, eu amo porque eu gosto de fazendinha. Esse jogo tem uma mistura de tudo que eu gosto. Eu tiraria o tiroteio, mas eu também gosto até. Então, aliás, eu comecei a jogar Fortnite novamente, porque Fortnite se transformou em robôs. Enfim, é só um adendo aqui para quem já é do canal. Voltando. Existe paus com talento para tarefas como plantio, rega e colheta. Trabalhe junto com eles para criar uma fazenda dos sonhos. Então, provavelmente esses itens a gente vai usar como consumíveis ou a gente pode criar outras coisas. Aqui, ó, a cara deles, mano. Olha isso, trabalho escravo. Trabalho industrial e automoção. Para automatizar sua produção, é importante confiar trabalhos manuais aos paus. Crie fábricas e design paus para se encarregar das tarefas. Contanto que tenha ração, eles podem trabalhar sem nunca descansar até o fim da vida. Gente! Cara, quem foi que fez isso aqui? É muito louco a descrição, mas é isso que chama a atenção. A gente pode, então, fazer basicamente automação, né? E começou a tocar aqui o som do nada? Acho que é daqui em cima. Então, tipo assim... Você pode usar os paus para tudo, literalmente, né? E é uma junção de plantação, de automação, de caçar monstros, colecionar monstros. Enfim, é muita coisa. Exploração de dungeons. Também tem dungeons. Você poderá explorar até áreas mais perigosas quando estiverem com paus. Se algo de enra acontecer, basta usá-los como escudo. Eles protegerão você com a própria vida. Ou seja, bota o pau na frente que tá tudo certo. Procriação e transmissão de genes. Ao fazer com que os paus procriem, você pode gerar um prolic com a mesma característica dos paus. Dos pais, né? Já tô falando tanto pau que... Enfim. Combine paus raros para criar o pau mais forte de todos. Então, você vai juntando pau com pau. E pode vir um pau maior. Um pau legal. Um pau grandão. Um pau raro. De outras cores também, se eu não me engano. Pode vir. Tipo shiny. Caça ilegal e outros crimes. Nas zonas de caça ilegal, habitam paus em risco de extinção. E filtres se capturam em um deles para fazer fortuna na noite para o dia. Não é crime se ninguém descobrir. Cara, fantástico isso aqui. Então vale. Pode pegar o pau que você quiser. Quanto mais raro, melhor que você vai ficar com dinheiro. Multiplayer. Você também pode jogar com outros jogadores. Convide seus amigos para se aventurarem juntos pelo mundo. Mas também é possível fazer trocas ou enfrentrá-los em duelos. É claro. Planejamento para implementar os duelos para atualizar a Sunny Team. Enfim. Vai lançar, se eu não me engano, como acesso antecipado. Então não é o jogo completo, eu acho. Mas, cara. Esse jogo aqui vai entregar muita coisa. E muito diálogo engraçado. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Vai ter aqui, né. Em português do Brasil. Pelo menos a interface. Então vai ser de boa. Mas, cara. Eu estou num hype danado desse jogo aqui. Ele já estava na lista dos meus desejos há muito tempo. E por agora que eu consegui ver que estava perto de lançar. E agora eu só estou esperando para lançar. Dia 19. Estaremos aí. Numa sexta-feira. Aqui, ó. E vamos jogar muitos aqui. Vou trazer no canal com certeza. Tem uma questão aqui também que eu vi, né. Que eles colocaram aqui, ó. No Discord deles. Eu vou tentar deixar aqui na descrição também. O Discord. O site. Tudo direitinho. Que eles mostram vários paus, né. Aqui, ó. Tem as imagenzinhas. Não sei se é vídeo também, não. É só imagem mesmo. Parece muito com Pokémon alguns, né. Alguns deles. Alguns paus. Mas outros são bem diferentes e únicos. Tem vários aqui. Esse é a desenvolvedor, tá. E tem alguns vídeos também. E aqui também tem falando tudo. Todas as coisas que eles vão postando. Eles vão postando. Todas as coisas que eles vão lançando. Ou vão lançar. Eles vão postando aqui. Caso alguém queira saber, tá. Sim. Voltando aqui. A última mensagem que ele postou. Esse aqui, ó. Estará disponível para jogar no primeiro dia. Com Game Pass para Xbox Series. XS, né. Xbox One e Windows. Em 19 de janeiro. Às meia-noite PST também. Acho que esse é o lugar dele lá. Então a gente tem que ver mais ou menos como é aqui. Tá. Então. Provavelmente não, né. Tá dizendo ali que também vai ter na Game Pass. Então já fica mais barato. Porque tudo indica que esse jogo aí vai custar mais de 100. 150. Enfim. Por aí. Eu acho. Não sei. Tô chutando aqui qualquer informação. Tá. Mas eu achei muito da hora. Pra quem gosta de jogo de tiro. E gosta de Pokémon. Isso aqui é um prato cheio. Mas o vídeo já tá ficando muito longo. Eu só queria trazer isso aqui pra vocês. É. Caso alguém tenha interesse, né. Acho que só vai ser computador e Xbox. Creio eu, né. Já tá falando aqui. Mas. Celular acho que não rola. Acho que é muito pesado também. Tem outros vídeos aqui. Caso você queira ver também. Tá no YouTube. Você pode ver aqui o canal deles. Tem alguns vídeos. De alguns personagens. E mostra também o caminhar deles. Porque tem alguns vídeos que mostram desde o início. Então. Desde o início que eles construíram o jogo até agora. Já evoluiu bastante. Então não dá pra ficar comparando o que é que vem com os vídeos antigos. Tá. Mas. Cara. Eu tô achando fantástico. E é só isso que eu queria dizer. Dia 19. Eu vou voltar aqui. Ou 19 ou 20. Não sei. Dependendo do horário que traga, né. Eu consigo gravar pra vocês. Com certeza eu vou estar. Trazendo o jogo. Pra gente pegar muitos paus. Ver qual é o pau inicial. O meu pau. Né. E conseguir capturar a maior quantidade de paus possíveis. Pra gente criar o mundo. E quem sabe fazer uma série aqui no canal. Caso vocês gostem. Mas de qualquer forma. Eu acho que eu vou fazer. Porque se eu gostar realmente. Como eu tô achando que eu vou gostar desse jogo. Eu vou jogar muito. Eu vou trazer uma série aqui pra vocês. Tá. Então é isso gente. O vídeo vai ficando por aqui. Já deixa o like se você gostou. Já deixa o like se você gostou dos paus. E eu duvido você deixar nos comentários. Quantas vezes eu falei pau nesse jogo. Nesse jogo não. Nesse vídeo. Duvido muito. Alguém conseguir. Porque nem eu sei. Mas enfim. Tá. Lançado o desafio aí. Quero ver se alguém sabe. Mas é isso gente. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Um abraço quentinho. E até o próximo vídeo. É. Desse jogo. Ou de outro. Mas dia 19. Com certeza eu trago aqui pra vocês. O Power Road. Pra gente jogar aqui junto. Conhecer junto. Essa belezura aqui gente. Isso aqui vai ser muito bom. Olha a coisa linda. Meu Deus. Ah. Sobre isso. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.